Olá, aqui é o Robert, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana da Lapa aqui em São Paulo e nós estamos em nossa Devocional Fé Esperança e Amor. Quero compartilhar com você esse mês, que é o mês do Natal. Nós lembramos de tantas coisas importantes referentes a essa data. Lembrar mais uma delas, que é o grande presente que nós recebemos, que é Cristo Jesus. Lá, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, vai nos dizer que o Verbo se encarnou. Então, João 1, versículo 14, vai dizer E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como no gênero do Pai. Vamos pensar o que é o Natal para muitas pessoas diante do verdadeiro sentido que o Natal deve ser para nós. Muitas vezes os filhos, mais os filhos, né? Talvez os adultos também esperam, né? Aquele momento em que trocaremos os presentes do Natal. Por quê? Porque durante o ano nós almejamos muito um determinado presente que o Pai deixou para dar nessa data, nessa data de Natal. E esperando que o filho tivesse méritos durante a caminhada, passasse na faculdade, passasse no colegiado, passasse aí de ano, tivesse determinados méritos para, então, ganhar esse presente. E ele, então, ganha esse presente primeiro por conta de mérito, ganha esse presente porque era algo que ele almejava muito, ele ganha esse presente porque, assim, ele vai se sentir mais feliz e alegre, e essa felicidade e alegria é a felicidade e alegria dos pais. Olha a diferença do presente que nós recebemos sem nós merecermos. Deus nos deu o presente, não porque nós queríamos esse presente, não porque nós almejávamos esse presente, mas porque nós precisávamos dele. E Deus nos escolheu para sermos beneficiados dessa graça bendita que é um presente merecido que eu e você recebemos, que é vida. E vida é Cristo Jesus. A outra diferença é que o presente terreno, ele perece. Ele traz uma alegria naquele momento, pode ser que depois de algumas horas ou no outro dia, já passou todo aquele êxtase, aquele entusiasmo, aquela coisa que tanto você queria e que agora você está diante dela. Mas esse presente, ele vai perecer, inclusive, ele não vai perdurar toda a sua vida. Veja que o presente que nós recebemos sem merecer, mas nós ganhamos, porque Deus assim quis nos agraciar, é um presente que não perece, porque esse presente é eterno. Esse presente está na encarnação do Verbo. Esse presente é o próprio Cristo Jesus, que é vida. Então, nós recebemos esse presente que é para toda a eternidade. E a outra diferença é que, além desse presente ser eterno, o melhor dele nós desfrutaremos quando Cristo voltar para resgatar a sua igreja. Quando nós seremos revestidos de um corpo glorificado, e assim nós desfrutaremos face a face da presença de Cristo. Então, o presente ainda ficará melhor. E esse presente é Cristo Jesus. Por isso eu quero que você pense no Natal, olhando para o verdadeiro presente que você recebeu sem mérito, mas recebeu para que tivesse vida e esperança. Esse é Jesus Cristo, o Verbo vivo que se encarnou e habitou entre nós. Veja, por isso, ande em Jesus, faça na sua caminhada uma caminhada obediente aos mandamentos de Cristo. Busque vivê-los continuamente, porque assim você vai andar em Jesus. Outra coisa, testemunhe disso. A partir do momento que você anda em Jesus, você está apto para testemunhar da luz, testemunhe dessa luz que é Cristo, que irradiou o seu coração, transformou a sua vida e tem feito você uma pessoa mais feliz e plena. E por último, tenha esperança. Nesse mundo sem esperança, nós podemos ter esperança, porque o verdadeiro presente que nós recebemos nos trouxe vida e certeza. Certeza de que sua promessa se cumpre. Certeza de que o autor delas ainda nos dará uma grande promessa, que é a eternidade de forma total e completa na vida de Cristo Jesus. Então, nunca se esqueça. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. O Verbo se encarnou. Ele morreu, ressuscitou e nos deu uma nova vida. E agora nós podemos caminhar na esperança de que a plenitude dessa vida nós teremos nele e na eternidade com ele. Um grande abraço a você e toda a sua família. e agora nós temos que fazer um nove-to-ado. Obrigado.